ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo aqui pra vocês O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem compartilhado os vídeos, né? E tem ativado o sininho aí Gratidão a todos vocês Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é via gravação de áudio, tá bom pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta E também temos a consulta completa Que são 30 minutos via vídeo chamada Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, de feitiços E especialidade na área amorosa Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Opção 1, mãe em Manjá Opção 2, a mãe Oxum Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Ou ainda está tendo Opção 3, Nanã Opção 4, mãe em Sam Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Está conhecendo essa pessoa agora Ou deu uma ficada, né? Ou é alguém do seu passado Mas que você nunca teve nada sério com essa pessoa Adapte a sua situação É uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Assista o outro montinho, tá bom? Bom, vamos dar início Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Vamos número 1, mãe em Manjá Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou ainda está tendo Preste atenção no que já falaram Viva a mãe em Manjá Adoiá Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor Pessoal, olhe nos comentários aí Como tem acontecido coisas pra maioria das pessoas Que mudam a forma de pensar Por isso que eu falo Vale a pena ser positivo Não esqueça isso Acordou? Agradeça o dia que você está tendo Independente da sua religião Agradeça Pelo mais um dia que está começando Quando for dormir Agradeça Por ter vivido aquele dia Só assim você Consegue alinhar Os desejos do universo Os desejos de Deus a você Compreende, pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve, mãe em Manjá Opção 1 Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor Mentaliza essa pessoa, por favor Do número 1, pessoal Pronto Então pessoal, pra você que escolheu aqui A opção número 1 Como está o coração dessa pessoa aqui Em relação a você? Deixa eu beber um pouco de água Pessoal, essa pessoa aqui do número 1 O coração dela em relação a você Está sentindo desejo O coração dessa pessoa O coração dessa pessoa Está fazendo essa pessoa Pensar em te dar notícias O coração dessa pessoa Está fazendo essa pessoa Pensar em você Com uma energia de amor Essa pessoa pode sim Estar com alguém Esse alguém É uma pessoa que ela deseja Se libertar dessa pessoa Pra poder viver o agora Viver uma nova oportunidade com você Essa pessoa aqui Quando eu pergunto Como está o coração dela Em relação a você É uma pessoa que não sabe O que fazer Entendeu? Parece que vocês brigaram Parece que está tudo estagnado Houve uma separação Houve um rompimento Onde essa pessoa estava parada Estava passando por um período De sabedoria Ela estava isolada Você deveria não estar tendo Notícias dessa pessoa Porque ela estava buscando Um momento de reflexão Agora essa pessoa está pronta Para poder agir Está pronta para poder Dar um passo maior Por isso que quando eu pergunto No coração dela Se ela tem sentimentos por você Ou o que ela está sentindo Essa pessoa hoje descobriu Que ainda tem sentimentos por você E o medo De perder você totalmente Vai fazer essa pessoa Se posicionar Ela está com uma nova ideia Ela está mais equilibrada E sabe que tem que fazer Uma escolha Ela estava pensando nisso Nesse período de tempo aí Igor, mas já tem muito tempo Não importa Mas a pessoa estava vendo O melhor para ela E hoje O melhor para ela Ela já sabe Que é estar com você Por isso que na linha do coração Essa pessoa Pensa muito em você Deseja muito em você Por quê? Ela confia em você Ela sabe que a felicidade dela Está sim ao seu lado Existe amor, gente Nessa situação Essa pessoa te ama ainda Ama o seu jeito de ser Sente a sua falta E veja ela Com sinceridade Trazendo clareza Para que ela possa sim Possa sim Quebrar o orgulho dela E voltar atrás de você Vai vir movimentação Nessa pessoa No coração Ela já pensa Por quê? A sua energia Para ela Significa evolução Significa sucesso E essa pessoa Quer o seu amor Novamente Simplesmente isso Essa pessoa Quer ter romance Com você de novo Vem convites aí Essa pessoa Vai te fazer Algum tipo de convite Ouvindo a intuição dela Ela vai agir Ela parou Pensou com calma Com clareza E vai sim Aproveitar a oportunidade Que tiver Para poder Se chegar a você Essa pessoa Que tem sentimentos Por você Essa pessoa Sabe a sua importância Agora na vida dela E na linha do coração Você está vibrando No coração dessa pessoa Sendo que essa pessoa É um pouco orgulhosa E é uma pessoa Que tem dificuldade Para falar de sentimentos Ela não consegue falar Com tanta naturalidade De sentimentos E com isso Parece que ela não tem Não tem sentimentos Mas ela tem muitos sentimentos Só que ela guarda para ela Só que agora Eu vejo essa pessoa Mudando A forma de agir com você Com medo de te perder Para quem está junto Essa pessoa aqui Que está junto Com você É uma pessoa Que ela acredita Muito que a vida De vocês Vão melhorar O relacionamento De vocês Como casal Vai ficar melhor Vai acabar Esses conflitos Essa pessoa aqui Ela está se libertando De crenças limitantes Está pensando Mais na vida De vocês Para poder realmente Selar uma paz Entendeu? Essa pessoa aqui Vai demonstrar Mais carinho Mais atenção Por você Ela vai se permitir Que esse amor De vocês Possam sim Passar por mais uma etapa Passar por mais momentos legais Ela realmente reconhece Que ela pode melhorar Para quem está junto E ela vai melhorar Não tenha dúvida Essa pessoa aqui Não está te traindo Bota-se na tua mente Muitas pessoas Que estão envolvidas No relacionamento Com essa pessoa Estão achando Que estão sendo traídas E não estão Traídas ou traídas Essa pessoa aqui É honesta a você Ou honesta É o que a mãe Oxum Vem trazendo para você A mãe Emanjá Desculpa Vem trazendo para você No dia de hoje Então coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a mãe Emanjá Abençoe a sua vida Abençoe a vida Das pessoas Que você gosta Que ela possa Abrir seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Eu creio Na mãe Emanjá Totalmente Se não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Mas caso você Queira fazer Ou participar De uma consulta Particular Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Quero mandar alô Para as pessoas Que estão ligadas No canal Muita gente Participando Do nosso canal Muita gente Interagindo Muita gente Descobrindo O canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Para Para quem Para quem Para Keisa Keisa lá do interior De São Paulo Grande amiga Quero mandar alô Para Cíntia Beatriz Mandar alô Para o Jorge Luiz Lá de Natal Um alô Para o Felipe De Campos Muita gente Participando Do nosso canal Mandar um alô Também para Flaviana Angélica Beatriz Bruna Maria Maria Angela Opa Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Quero mandar alô Pessoal da Itália Pessoal de Portugal França Venezuela Uruguai Paraguai Colômbia Colômbia Pessoal também De Estocombo Todo mundo Do nosso Brasil Maravilhoso Vamos para Vamos para Mãe Oxum Pessoal Opção 2 Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Opção 2 Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Traz energia Dessa pessoa Para cá É para quem já teve Relação Ou ainda Está tendo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 2 Mãe Oxum Mãe Oxum Trazendo para você Como está o coração Dessa pessoa Hoje Oraieie Mãe Oxum Poderosa Mãe Oxum Vamos ver aí Com a Mãe Oxum Opção 2 Como está o coração Dessa pessoa Aqui hoje Nossa Senhora Pessoal Quatro Eita Então pessoal Aqui no número 2 Quando eu perguntei Como está o coração Dessa pessoa Hoje aqui por você Deixa eu aumentar Um pouquinho aqui Senão a gente não consegue Virar Agora melhorou Então Quando eu perguntei Como está o coração Dessa pessoa Número 2 Por você Saiu O ar de copas Que fala de reconciliação Fala de oportunidade No amor Novamente com essa pessoa Fala de abundância De sentimentos Essa pessoa aqui Te ama Te ama E ela vai voltar Para a sua vida Através de uma amizade Inicial Ela vai voltar Aos poucos Ela vai voltar Querendo sim Uma oportunidade De ter a sua amizade Novamente Para que daí Ela possa concretizar O objetivo dela Deixa eu acertar aqui Gente Que está descendo Pronto Agora sim Ela deseja voltar Devagarzinho Para poder ser sim A sua amiga Ou seu amigo E daí poder colher frutos Tá É uma pessoa Que está com muito Sentimento por você São sentimentos reais Tá gente Essa pessoa tem Um gostar Tem um querer Independente Do que possa ter acontecido Na história de vocês aí Essa pessoa tem sentimentos Por você E você está vibrando Muito no coração Dessa pessoa Existe amor Tá Aqui existe amor Essa pessoa aqui Te ama ainda Tá E vejo aqui Momentos favoráveis Acontecendo entre vocês aí Igor do céu Impossível Não é impossível não Pessoal Vem momentos favoráveis Entre você e essa pessoa Essa pessoa vai te procurar E veja aqui Que você vai alcançar Seu objetivo Em relação a essa pessoa aí Pode esperar Que essa pessoa aqui Vai aparecer do nada Na sua vida novamente Isso aqui Isso aqui Presta atenção gente Aqui tem uma energia Muito forte Para vocês ficarem juntos Essa pessoa aqui Volta Volta querendo te assumir Volta querendo um relacionamento Com você Sério Essa pessoa quer uma reconciliação Está sentindo amor verdadeiro Por você Volta querendo a sua amizade Querendo você Querendo com mais compreensão Das coisas E veja que você vai ter Realmente Com essa pessoa Momentos favoráveis Por quê? Essa pessoa tem apego a você Vem felicidade entre você E essa pessoa Vem uma reconstrução Na vida de vocês Vem uma harmonia Essa pessoa sente saudade de você Você lembra de você Por isso que ela volta Para a sua vida Por causa da saudade Vem um momento aí De renovação A conexão entre vocês É muito grande Pode ter certeza Que você e essa pessoa Só vão reconstruir a história de vocês Existe aqui uma energia De muito desejo De muito querer Essa pessoa está tomando força Coragem Para tomar atitude E vai tomar essa atitude Que eu estou te falando Essa pessoa aqui Vai se movimentar Para trazer uma estabilidade Tem muito desejo Tem muito desejo Está apaixonado Está apaixonada E vem para cima de você Com tudo Essa pessoa aqui No coração dela Você está Predominando Tá? Pode acreditar No que eu estou te falando Você vai ter notícias Sobre essa pessoa Num período curto de tempo Aonde vai fazer Total diferença para você Pode acreditar No que eu estou falando aqui Número dois Essa pessoa aqui Vem para você Para quem está juntos Não está separado Esse amor É um amor Que ele vai se renovando Há uns anos Entendeu? Você e essa pessoa Tem tudo Tudo para envelhecer juntos Aqui é um encontro de almas Vocês são Uma unificação Da espiritualidade Essa pessoa tem muito apego a você A espiritualidade Ela abençoa Esse amor Esse matrimônio Eu vejo você Vivenciando momentos De desejo Com essa pessoa Cada vez mais fortes Eu vejo aí Essa pessoa hoje Ela querendo renovar A vida ao seu lado Porque tem muita paixão Tem muito amor Essa pessoa Não se imagina Viver a vida dela Sem você Ou seja Vocês que estão Juntinhos aí Se aquieta Aquieta esse coração aí Porque vocês Se pertencem Vocês Estão nesse mundo aqui Para viver Essa vida juntos Entendeu? Por isso Essa total Cumplicidade Que vocês têm Por isso Essa conexão Tão forte De sentimentos Muitas vezes Parece até Que vocês são irmãos Não casal Porque Vocês são muitos parecidos A espiritualidade Fala que Vocês vieram Nessa vida Para ficar juntos Entendeu? E vocês não vão Se separar Pode haver Uma briguinha Pode haver Mas nada Tão importante Que não possa ser resolvido Porque Vocês são um só Tá bom? Essa é a energia Que a mãe Oxu Manda falar Para você aqui Forte isso, né gente? Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa Promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom? Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para que a mãe Oxu Abençoe seu caminho Abençoe sua vida E traga pra vocês Muitas bênçãos Muitas realizações Quero mandar um alô Para Carmelina Jesus Luciana Teixeira Quero mandar um alô Para André Pereira Hércules Aguiar Claudiana Cristina Lúcia Cristina Tina Rios Joaquim Mandar um alô Para Daniele Gomes Cássia Simone Bela Calvalcante Eduardo Pérez Elisângela Maria Ana Lúcia Mendes Vânia Oliveira Vânia Oliveira Eliane Souza Zenita da Silva Essas pessoas Estão curtindo E participando Do nosso canal Faça como elas Canal Enigma do Oriente Fazendo a diferença Sempre para você Lembrando a vocês Que aqui A opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento sério Aqui são para pessoas Que estão conhecendo Que já conhecem Alguém Ou já deram Uma ficadinha Opção 3 Nanã Como está o coração Dessa pessoa Do número 3 Hoje Em relação a você Mentaliza Por favor Que a Nanã Possa trazer Para você A verdade Salve Nanã Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Pessoal A Nanã Fala para você O seguinte O coração Dessa pessoa Aqui hoje Em relação A você Que nunca Teve nada Com ela Deixa eu beber água Essa pessoa Hoje Tem amor Por você Essa pessoa Tem amor Essa pessoa Te acha Uma pessoa Dedicada Uma pessoa Amorosa Essa carta Rainha de Copas Fala Que um novo amor Está no seu caminho E esse novo amor É essa pessoa Tá Essa pessoa É seu novo amor Na linha do coração Essa pessoa Também acredita Que você Seja um novo amor Dela Tá Aqui é um sentimento Compartilhado Essa pessoa Hoje Ela quer viver O agora Com você Sem pensar Em mais nada Por quê? Essa pessoa É uma pessoa Que ela entende Que você É um ser humano Único Por isso Ela deseja Te oferecer A estabilidade E a segurança Afetiva É uma pessoa Que hoje Quer viver Uma relação Sólida Com você Essa pessoa Sente a sua falta Quando não está juntos Gosta de você Essa pessoa Te admira Muito Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Que veio Para tirar Ela Daquele Momento Onde ela Estava Desabilitada Estava Meio Sem os pés No chão Estava Passando Por algum Tipo De problema Você chegou Deu a mão E com isso Essa pessoa Se apaixonou Essa pessoa Pode ter passado Por alguma Separação Agora Ou vai Se separar Para ficar Com você Tem essas Duas situações Mas enfim Isso será Feito Que é o Mais legal Aqui Eu vejo Essa pessoa Ofertando O amor Dela Para você Vivenciando Os momentos Dela Ao seu lado Ela tem Um desejo De Estar Com você De ficar Com você Vejo Ela trazendo Para você Uma notícia Inesperada Que vai Realmente Renovar As coisas Entre vocês E vai te deixar Muito feliz Com o que ela Vai vir De falar Aqui Vem uma energia Para vocês De sucesso Ao lado Dessa pessoa De estabilidade De transformação De amor Retribuído Essa pessoa Que vai começar Uma vida Com você Vai começar A se dedicar A você Eu vejo aqui Essa pessoa Te ajudando A viver Momentos felizes É uma pessoa Que ela já Tem apego A você Essa pessoa Hoje Ela já tem Apego A você Tem desejo Tem uma ambição De estar com você O pensamento Dela vive em você Já tem ciúmes De você também Essa pessoa Aqui gente Hoje Você para ela É muito importante Já Existe muito desejo Existe vontade De estar juntos E ela acredita Que é hora De sentar E conversar Para poder Realmente Dar um passo Maior E vem aqui Uma grande oportunidade De crescimento Em relação A essa pessoa Você e essa pessoa Vão crescer Juntos Tá gente Aqui é energia De completude É uma energia De sucesso Juntos Com essa pessoa Você e essa pessoa Não estão juntos Por acaso Ou não se conheceram Por acaso Você e esse ser humano E podem sim Ter uma vida Como você jamais Como você jamais imaginou A felicidade existe E essa pessoa Vai te mostrar isso Então você Desde já Agradeça a espiritualidade Coloque o seu nome Aqui Coloque o nome Da pessoa que você gosta Coloque os seus pedidos Para que a Nonan Abençoe a sua vida Abençoe a sua vida Traga para você Felicidade E prosperidade É o que eu desejo Para cada um Que está vendo esse vídeo Mas lembrando Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção De 5 perguntas O WhatsApp está na tela Do vídeo aí Tá bom, pessoal? São 5 perguntas Respondidas via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Quero mandar alô Para Valéria De Fátima Santos Cristiane Araújo Cleonice Vasconcelo Tainara Glader Maria José Soares Edna Maria Sandra Magalhães Maria Graça Ana Pimentel Robéria Flores Mas quem, gente? Mariana Leonardo Tatiana Batista Essas pessoas Estão sempre aqui Todos os dias No canal Enigma do Oriente Faça como elas Participe A Cris Souza Está aqui todo dia também Um grande abraço Um grande alô Para todos vocês Tá bom? Viva a Mãe Ansan Opção número 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Você nunca teve nada Com essa pessoa É uma pessoa Nova na sua vida É uma pessoa Antiga Ou É aquela pessoa Que você já ficou Deu aquela ficadinha Básica Vamos ver como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Como está o coração Dela hoje Em relação A você Canal Enigma Do Oriente Zé se inscreveu No canal Já deixou Seu like Gente Conta cartas De ouro Então pessoal Qual o desejo Dessa pessoa O que tem no coração Dessa pessoa Em relação a você Bom Aqui é 10 de ouro 10 de ouro Fala de que Concretização Familiar Estabilidade máxima Chances de novo Amor Em relacionamento sério Essa pessoa Simplesmente Está na sua vida Para ter um elo Com você Essa pessoa Aqui Ela vai te dar Uma estabilidade Na área amorosa Sua vida amorosa Vai para outro patamar Depois que você Conheceu Esse ser humano Muitos de vocês Vão ter uma família Com essa pessoa É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela já pensa Aquela energia De apego Ela não te esquece De jeito nenhum Você Hoje Para essa pessoa Aqui Você representa Para ela Renovação Você representa Para ela Os momentos bons Que ela não viveu Essa pessoa Aqui vai vir Te ofertando amor Vai vir Se comunicando Vai vir Demonstrando mais sentimentos E vai ter Declaração também Para você Vocês vão ter Sucesso juntos Estabilidade Uma grande Transformação Alegrias Amor retribuída A carta Aqui Da Eita Essa foi ótima Gente A carta Aqui Da temperança Fala que Essa amizade Vai sim Passar para outro Patamar Com carinho Atenção Novo amor Vocês tem sim Um relacionamento Cármico De outras vidas Aonde vocês Estão unificados A carta Do sol Fala de Realizações De sucesso De felicidade Vitalidade Vocês vão viver Uma vida maravilhosa Juntos Você Essa pessoa E ela vai Trabalhar duro Para se dedicar A você E fazer de você A pessoa mais feliz Do mundo É inacreditável Aqui Porque Essa pessoa É como se você Tivesse que conhecer Essa pessoa Entendeu Vocês que estão Aqui Os consulentes Quando estão Ao lado Dessa pessoa Você deve Se sentir Protegida Ou protegida Tem toda Uma energia De De acolhimento Uma sensação De confiança Uma sensação De plenitude Ao lado Dessa pessoa A mãe A sã fala Que essa pessoa É a pessoa Que vai fazer A diferença Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E esse é o canal Enigma do Oriente Emigma do Oriente Emigma do Oriente Deixe o seu like E esse é o canal A CIDADE NO BRASIL